Móveis planejados são sempre a parte mais esperada na reforma e também a parte mais legal, já que tudo que foi imaginado se torna real. Mas existe uma longa jornada de preparação do espaço antes da instalação desses móveis e algumas coisas você precisa já ter antes de concluir a compra desses móveis. Mas muita gente esquece ou não sabe o que é necessário para não cometer alguns erros de instalação na compra dos móveis da cozinha. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 erros comuns para você não cometer na hora de planejar a sua cozinha e não se arrepender da compra dos seus móveis planejados. Eu sou Denise Ferreira, designer de interiores e meu objetivo é sempre trazer conteúdos voltados à casa e ao bem-estar. Se você curte esse tipo de assunto, já se inscreve no canal e ativa o sininho que vem muita coisa legal por aí. Aproveita e me segue nas redes sociais, os links estão aqui na legenda. E se você tem alguma dúvida com relação a reforma, decoração ou designer de interiores, coloca aqui nos comentários que eu respondo nos próximos vídeos. O primeiro erro em cozinhas planejadas é usar a torre de eletros ou torre quente em cozinhas pequenas. A tão sonhada torre de eletros onde fica o micro-ondas sobre o forno, não é todo projeto que vai dar certo. Em uma cozinha pequena, você acaba perdendo um grande espaço de bancada, um espaço útil de trabalho. O ideal é o forno embaixo da bancada, que pode ser embaixo do cooktop e o micro-ondas nos aéreos da cozinha ou embaixo da bancada também, se houver espaço. Que assim você acaba ganhando área útil nessa sua bancada de trabalho. E pra você que está começando a planejar sua cozinha, me conta aqui qual tipo de eletro você prefere, os embutidos ou os soltos? Outro erro comum é a altura do micro-ondas nos armários aéreos. Se você for colocar o micro-ondas nos aéreos, pode acontecer um desencontro entre os módulos. Isso quer dizer aquele dente que fica entre o micro-ondas e o armário. Pra que isso não ocorra, planeje a altura dos armários pra que estejam em encontro ao micro-ondas. O ideal é o micro-ondas ficar a uma altura de 1,30m a 1,50m do piso acabado. E os aéreos da cozinha entre 1,40m e 1,60m. Então é super possível fazer não acontecer essa variação de altura se planejado e pensado com antecedência. Se você está curtindo esse conteúdo dos erros comuns de planejamento na sua cozinha, já curte esse vídeo? Assim o YouTube recomenda pra mais pessoas se inspirarem também. Na empolgação de deixar a cozinha bonita, esquecemos de alguns itens que são super funcionais, mas nem sempre são bonitos e precisam da nossa atenção. É o caso do filtro ou galão de água. Pesquisar modelos de filtro antes de comprar os móveis e já prever a infraestrutura pro ponto de água é o ideal. Caso você goste de galão de água, que não ocupa pouco espaço, o ideal é deixar algum canto na bancada destinado a ele. Outro item bastante esquecido nos projetos de cozinha é a lixeira. É sempre importante deixar um espaço pra lixo orgânico e lixo reciclável, ou seja, dois latões de lixo. Existem inúmeras opções de lixeira embutida no armário, embaixo da pia ou com recorte na própria bancada. Ela fica embutida, é super funcional e muito clean. Um erro muito comum e até perigoso é a posição do botijão de gás na cozinha. Caso você esteja fazendo uma reforma completa, puxar lá pra lavanderia visualmente fica melhor e é mais seguro, já que nessa região existe mais ventilação. Mas se esse não for o seu caso, pra maior segurança, não deixe o botijão dentro do armário fechado. Se colocá-lo no armário seja a sua única opção, trabalhar com portas limpadas ajuda a deixar o ambiente mais bonito e seguro. Aproveitando que estamos falando do botijão, vamos falar agora do fogão ou coquetop. Evite deixar esse item perto de uma área de circulação. Sabe aquelas panelas que tem um cabo comprido? Acaba sendo perigoso alguém passar e bater nesse cabo. Caso não dê pra instalar o fogão ou coquetop em uma área mais afastada da circulação e ele tenha que ficar num ambiente onde há passagem de pessoas, preveja de 15 a 20 centímetros afastado do fim da bancada, pra segurança na hora do cozimento. Além da segurança, ele vira um cantinho de apoio, onde você pode colocar uma colher ou uma tampa de panela. Esse cantinho fica seguro e útil, super funcional. Quanto mais tomadas, melhor. Não deixe de prever as tomadas que serão utilizadas na cozinha. Essa etapa vem antes da compra da marcenaria. Ela deve ser pensada na instalação dos pontos elétricos. Esses pontos devem ser pensados tanto para os elétrons convencionais, como geladeira, micro-ondas, forno e fogão, como também para os funcionais e utensílios domésticos do dia a dia, como batedeira, liquidificador, air fryer, torradeira, cafeteira, entre outros. Pensar onde eles serão utilizados facilita o planejamento de onde as tomadas devem ser inseridas. Uma opção super legal que está sendo utilizada são as torres de tomada. Ela funciona como uma extensão de tomadas, mas que fica oculta na sua bancada. Resolve o problema da quantidade de tomadas e é super clean e prática. Esses foram os 6 erros mais comuns no planejamento de cozinha para você se inspirar e não cometê-los também. Se você cometeu algum desses erros ou algum outro de projeto que não foi falado aqui, comenta aqui nos comentários para outras pessoas não sofrerem do mesmo problema que o seu. Vamos nos ajudar. Até o próximo vídeo.